Olá, meu nome é Vitor Ruffini, eu sou médico-preceptor da residência de Clínica Médica do HC FAMUSP. Hoje nós vamos começar um pouco sobre segurança do paciente. Para falar de segurança, antes devemos falar de um conceito mais amplo. E para nós começarmos a nossa conversa, eu vou perguntar para vocês. Em qual desses aviões você prefere viajar? No Airbus A380 ou no L410? Certamente nós podemos dizer que o A380 provavelmente é o avião mais bem construído, que é construído por uma empresa que tem tradição no ramo da aviação, e que tem uma tradição de construir produtos de qualidade, que tem a equipe mais bem treinada, o melhor serviço de bordo, ou seja, ele é o produto de maior qualidade. Então eu acredito que a maioria de nós vai preferir voar nele. Dessa forma, para falar de segurança, primeiro precisamos conversar um pouco sobre qualidade. Atualmente na saúde, desde o advento da penicilina, nós temos visto o surgimento de tratamentos cada vez mais eficazes, mas que também acarretam maior risco aos pacientes, com ocorrência de maior quantidade de erros e danos decorrentes da atenção à saúde. Dessa forma, podemos definir qualidade, de acordo com a OMS, como grau com que os serviços de saúde voltados para cuidar de pacientes individuais ou de populações aumentam a chance de produzir os resultados desejados, e são consistentes com o conhecimento profissional atual. Assim, a qualidade pode ser definida como ponto de interseção entre as melhores práticas que podemos oferecer ao paciente e a experiência que os usuários esperam obter através do seu contato com o serviço de saúde, como, por exemplo, ficar mais saudável, melhorar a sua saúde, conviver com a doença e lidar com o fim de vida. Em todas essas definições dos domínios da qualidade, a segurança sempre desponta como um dos principais que devem ser observados para se obter uma atenção à saúde de maior qualidade. E ela pode ser definida pelo Institute of Medicine como a capacidade de um serviço de evitar lesões e danos aos pacientes decorrentes do cuidado que tem como objetivo ajudá-los. O conceito de segurança vem evoluindo muito ao longo dos últimos anos. Nós saímos de um conceito de segurança que visava apenas o porquê erramos, focado num modelo de gestão reativa aos erros, que buscava apenas identificar as suas causas e criar barreiras para a sua ocorrência, tendo os profissionais como a principal fonte de erros em potencial, para um modelo que considera não só o porquê erramos, mas também como acertamos. Focado numa gestão proativa, que visa reproduzir casos de sucesso, com uma avaliação abrangente de riscos, que tem o profissional como seres capazes de fornecer soluções e não só problemas, e que tem um grande foco na participação do paciente. Desta forma, a segurança é vista hoje como gerenciamento de todos os riscos associados ao processo de atenção à saúde. Desta forma, para que possamos criar uma organização de alta confiabilidade, devemos ter um grande foco no paciente e nos seus familiares, para que eles sejam engajados no cuidado, e isso deve ser feito por meio da liderança do hospital, que deve criar um ambiente de segurança psicológica, na qual todos os profissionais se sintam responsáveis pela segurança do paciente, em que o trabalho em equipe, com uma boa comunicação e com boa capacidade de negociação, obtidos por meio de educação continuada, possam gerar melhorias de processos e indicadores, criando um ambiente de alta confiabilidade, na qual a transparência possa ser uma virtude cardinal do serviço, tanto entre profissionais, quanto entre profissionais e pacientes. Mas então, neste modelo de atenção que nós temos hoje, o profissional de saúde, ele pode errar? O que as pessoas e nós mesmos achamos sobre isso? No modelo que nós temos hoje, o profissional de saúde é visto como infalível, e os profissionais que erram são vistos como maus profissionais. O paradigma hoje é de que bons profissionais não cometem erros. Contudo, essa visão está correta? Não, ela não está correta. E nós sabemos hoje que vários fatores podem aumentar a possibilidade de um profissional de saúde errar. Como, por exemplo, a dependência de álcool ou de outras drogas, a ocorrência de episódios de depressão, a pressão em que se existe cada vez crescente por maior agilidade e produtividade para se atender os pacientes, a superlotação dos serviços, as condições precárias de trabalho. E todos esses fatores vão culminar numa maior incidência de síndrome de burnout entre os profissionais de saúde, que, por sua vez, vai aumentar a propensão a erros. Dessa forma, a cultura vigente na saúde hoje é a cultura da culpa e do medo. Essa cultura, ela é baseada no ciclo da culpa, na qual o erro humano vai gerar uma punição, dada pela gestão do hospital profissional, que vai ser punido ou demitido, o que vai reduzir a confiança dos outros profissionais na gestão do hospital e, por sua vez, reduzir a notificação de eventos adversos e riscos. Dessa forma, há um distanciamento da gerência da assistência e a gerência passa a não saber o que ocorre de fato na assistência, tendo a ideia de que tudo está ocorrendo bem. Assim, as falhas latentes persistem e os processos se tornam cada vez mais falhos, aumentando a predisposição de todo o sistema à ocorrência de erros. Então, essa visão, como nós vimos, da cultura da culpa e do medo, está equivocada e os erros, eles não podem ser unicamente atribuídos ao profissional que o cometeu. Hoje, a teoria do queijo suíço é uma das mais aceitas sobre o porquê dos erros ocorrem. Nela, nós temos as fatias do queijo, que são as barreiras do sistema para que um erro ocorra, e nós temos os buraquinhos no queijo, que são os erros latentes, ou seja, são as falhas dos processos que, quando alinhadas e associadas a um erro ativo, que é geralmente provocado pelo fator humano, vão gerar a ocorrência de um incidente. Dessa forma, o que podemos fazer quando incidentes acontecem? Nós podemos analisá-los para que nós possamos aprender com eles e melhorar nossos processos para gerar mudanças que previnam a ocorrência de novos erros. Mas, então, nós precisamos trabalhar um pouco o que é o erro. O erro é definido pela OMS como uma falha na execução de uma ação planejada de acordo com o desejo ou o desenvolvimento incorreto de um plano, que é não intencional por definição. Já as violações são atos intencionais que podem se tornar rotineiras e automáticas em certos contextos, mas podem ser não maliciosas. Então, a violação é quando o profissional sabe que ele está fazendo uma coisa que ele não deveria fazer, mas ele faz assim mesmo. E isso pode ser tanto por motivos externos quanto por motivos inerentes ao próprio profissional. E devemos conceituar também o que é um erro ativo, que são atos inseguros cometidos por quem está em contato direto com o sistema, de erro latente, que são atos ou ações evitáveis dentro do sistema que surgem a partir da gestão. Mas, então, um erro ocorreu. Como nós podemos classificá-lo? Caso ocorra uma falha, nós temos um incidente, que pode ser definido como um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Caso esse erro não tenha atingido o paciente, nós temos um NIRMIS. Caso ele tenha atingido o paciente, mas não tenha causado dano, nós temos um incidente sem dano. Caso esse incidente tenha atingido o paciente e tenha causado dano, nós temos um evento adverso, que pode ser evitável ou não evitável. A OMS classifica ainda os erros associados à assistência à saúde como secundários a processos ou procedimentos clínicos, documentação, infecções relacionadas ao serviço de saúde ou assistência à saúde, medicações, hemoderivados, nutrição, gases medicinais, secundários a dispositivos ou equipamentos, secundários a atitudes ou comportamentos, acidentes do paciente, secundários à infraestrutura ou ainda secundários à falta de recursos e à administração. Para nós termos uma ideia melhor do que tudo isso significa, vamos ver alguns exemplos práticos. No nosso primeiro caso, nós temos um técnico de enfermagem que vai administrar uma dose aprazada de ceftraxona para o paciente JS de 78 anos, que está internado na nossa unidade para o tratamento de uma pneumonia. Ao fazer a checagem antes da administração, o paciente informa que é alérgico à medicação. O técnico, então, não administra a dose e solicita que o médico reavalie a prescrição. Dessa forma, nós temos um caso em que o técnico identificou o erro antes que ele ocorresse e o corrigiu. Assim, nós temos um NIRMIS, que poderia ser classificado como associado a um procedimento clínico. No caso 2, nós temos um paciente que está internado para tratamento de uma síndrome coronária anaguda sem supra de ST no sétimo dia após o evento. A enfermeira contacta o médico assistente do paciente para confirmar a prescrição, pois ela achou estranho o paciente estar ainda em uso de 300mg de clopidogrel sete dias depois do evento índice. Ao perceber o equívoco, o médico avalia o paciente que está bem, sem ensangramentos e corrige a prescrição. Então, nesse nosso segundo caso, nós temos um paciente que, de fato, recebeu uma dose excessiva de medicação por seis dias além do que era apropriado. Então, um erro aconteceu. Mas, esse paciente não teve nenhum dano de ser nível secundário a esse erro. Então, estamos em frente de um incidente sem dano, que poderia ser classificado como associado ao medicamento, uma vez que ele foi associado a uma dose excessiva do clopidogrel. No nosso terceiro caso, nós temos um paciente que é portador de uma neoplasia pulmonar à direita e que tinha um volumoso derrame pleural com repercussões clínicas. Ele foi admitido no hospital dia da nossa instituição para a realização de uma toracosentese. O médico residente responsável pelo procedimento observa a radiografia de tórax, onde há um derrame pleural volumoso à esquerda e prossegue com a toracosentese à esquerda. Mas ele acha estranho, porque não houve drenagem de muito líquido. Ele, então, solicita uma nova radiografia e observa que o volumoso derrame pleural, na verdade, está à direita e que o marcador de lateralidade da primeira radiografia tinha sido colocado do lado errado, gerando um erro na identificação da lateralidade correta do derrame pleural. Dessa forma, estamos em frente a um evento adverso prevenível, uma vez que o paciente foi submetido a um procedimento desnecessário do lado esquerdo do seu tórax, uma vez que a sua lesão estava à direita. E, quanto ao dano, podemos classificar esse evento adverso como de um dano leve, porque o paciente não teve nenhuma repercussão grave ou nenhuma sequela irreversível, secundária ao erro que foi cometido. Quanto ao tipo de evento adverso, poderíamos classificar como evento adverso secundário ao procedimento médico ou ainda associado à documentação, uma vez que o erro de lateralidade da radiografia gerou o erro de lateralidade no procedimento. Toda vez que nós identificamos um erro, um quase erro ou uma situação de risco, como nós podemos ver aqui na figura, nós devemos notificá-la ao núcleo de segurança do paciente do nosso hospital. E o núcleo de segurança do paciente do nosso hospital, por sua vez, vai notificar esses eventos adversos ao Notvisa, que é o sistema da Anvisa, que recebe todas as notificações de eventos adversos do país, para que se possam implementar políticas públicas para tornar a atenção à saúde em nosso país cada vez mais segura. Devemos ter em mente também que não é possível eliminar erros completamente. A única coisa que podemos fazer é identificar os erros precocemente, criar medidas para que eles não ocorram, ou seja, criar barreiras para evitar a ocorrência dos erros, e criar mecanismos para que eles possam ser rapidamente identificados quando ocorrerem e os seus danos mitigados. Assim, nós precisamos de cultura de segurança, que pode ser definida de acordo com o AHRQ, como o produto individual ou coletivo de valores, atitudes, percepções, competências e padrões de comportamento, que determinam o compromisso, o estilo e a competência de uma organização de saúde na promoção de segurança. Ou seja, é a cultura em que todos os profissionais de uma instituição passam a se sentir responsáveis pela segurança do paciente e adotam medidas cada vez mais intensas para garantir a segurança do paciente. A segurança passa a ser, então, a principal prioridade do serviço de atenção à saúde. Assim, a cultura de segurança pode ser entendida como uma cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem a responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares, como a cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais, como a cultura que encoraje e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança, como a cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional, e como a cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança. Então, para que nós possamos obter essa cultura de segurança, nós temos que ter uma liderança da organização comprometida com a segurança e um cuidado centrado no paciente, no qual a informação seja amplamente disseminada por meio dos relatos de eventos adversos, para que nós, com flexibilidade, possamos ter aprendizado a partir dos eventos adversos e, através do trabalho em equipe, possamos criar estratégias para evitar que os erros ocorram. Essa cultura é uma cultura na qual todos os profissionais são tratados com justiça na investigação dos eventos adversos e na qual há uma ampla comunicação com transparência e que é pautado em uma prática baseada em evidências. Assim, podemos mudar de um modelo de cultura de segurança patológico, no qual a segurança é um problema causado pelos trabalhadores, através do aumento da confiança e da responsabilidade desses trabalhadores, para um modelo de cultura de segurança participativo, no qual a participação de funcionários de todos os níveis da instituição gera uma maior segurança inerente ao negócio. Mas, então, o que fazer com um profissional que errou? Devemos tratá-lo de forma justa. Nesse contexto, a cultura justa pode ser definida como uma atmosfera de confiança na qual as pessoas são encorajadas e até recompensadas por fornecer informações essenciais relacionadas à segurança do paciente. Então, a cultura justa não é igual à ausência de punição. E é muito importante diferenciar o que é erro humano, que são erros inadvertidos e não intencionais, ou seja, que não são passíveis de punição e que devem ser interpretados como falhas sistemáticas dos processos ou da instituição, de negligência, que é um comportamento de risco intencional, e imprudência, que é desconsiderar de forma consciente os riscos de forma injustificável, que são situações em que há passibilidade, sim, de punição para o profissional. Então, a cultura justa é a cultura na qual nós diferenciamos o erro humano, que não é passível de punição, da negligência e imprudência, que é passível de punição, tratando profissionais de forma justa. Bom, gente, essas eram as principais mensagens que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, vamos recapitular. A segurança é um componente da qualidade da assistência à saúde. A segurança do paciente pode ser interpretada hoje como gerenciamento de riscos, com foco em aprender com os erros, tanto quanto aprender com os acertos. Os profissionais de saúde podem cometer erros. Devemos abandonar a cultura da culpa e do medo em prol de uma cultura de segurança, que pode ser definida como um ambiente em que todos se sentem responsáveis pela segurança do paciente. Devemos entender que os erros são fruto da interação complexa entre o fator humano e as falhas sistemáticas, e não responsabilidade exclusiva de quem cometeu o erro. E devemos, então, avaliar quais são as causas do erro e tratar o profissional com justiça, buscando sempre criar barreiras e criar mecanismos para que esse erro não volte a se repetir no futuro. Assim, eu gostaria de fechar reforçando que a segurança do paciente é uma responsabilidade de todos nós, e se nós tratarmos isso como uma prioridade na nossa prática diária da atenção à saúde, nós podemos mudar o paradigma atual e ter uma assistência à saúde de maior qualidade. Muito obrigada.